Cada um tem sua opinião E cada um no seu quadrado Outros falam de amor E outros vivo apaixonado Um só pensam em dinheiro Eu só penso em abraço Um só quero apartamento E eu só quero da cidade ligado É paquejada, forró e mulher Coração no pé, a bobeira subindo Na minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar, só me aplaudindo É paquejada, coração Coração no pé, a bobeira subindo Da minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar, só me aplaudindo Nem todo o cavalo respeita a história Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do mededão a gente faz amor Eu nunca vim fazer calor demais que chuveiro Nem eu, só gosto de chuveiro de regalo Puxa meu raio Tem uma opinião E cada um no seu quadrado Outros falam de amor E outros vivo apaixonado Um só pensam em dinheiro Eu só penso em abraço Um só quero apartamento E eu só quero fazenda de gado É paquejada, forró e mulher Coração no pé, a bobeira subindo Na minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar, só me aplaudindo Nem todo o cavalo respeita a história Toda mulher gosta de batom Debaixo do mededão a gente faz amor Eu nunca vim fazer calor demais que chuveiro Capricha, capricha que eu vou atrás Segunda imagem Isso é sucesso, menino O Cone do Forró Se estiverem outra que custa falar Seu silêncio mimou prata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar duas vezes É engano Errar duas vezes Aí não é humano Mas se um dia você me livrar Embora do pé de meu pé Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você prometer Que todo dia você vê você Nem por um milhão Nem por um milhão Se estiverem outra que custa dizer Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender O tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez Errar uma vez Errar duas vezes Aí já é engano Aí já é engano Mas se um dia você me ligar Nem por um milhão Ao vivo é assim Como isso é meu colega E ao vivo é mais gostoso É bem melhor do tempo O que eu vou fazer Você é clone do forró O clone do forró O clone do forró Sem mais um sucesso, hein? Essa vai pra você, menina de divulgações Duda de divulgações Bora, meus parça Safada É que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo que tu vê lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Sou tada, 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 tada Ela é uma gada Eu só quero viver pelo estelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu amarro na sua sentada Menina levada Menina levada Sinto tempo é comigo que eu tô na estrada Quando não resisto a tua cara de safada Senta aqui comigo que eu quero viver chapada Sacada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que sabe comigo que tu fez lá em casa Tava lembrando de você semana Ela é uma diaba Ela é uma diaba Meu amigo, entre divulgações, trigo veículos E pé design, meu amigo, e drink rocha Safada, mas como é que tem coragem de falar na minha cara Só faz comigo que tu foi lá em casa Tava lembrando de você semana em mim Surtada Ela é uma chava, eu só quero viver pelos filhos pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que não é marro na sua sentada Menina levada, sinto que eu percume quando tô na estrada Quando não resisto a tua cara de safada Sinta aqui comigo, eu quero te becharada Sacada, é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo vida pela em casa Cada lembrando de vocês pra mim Surtada, ela é uma chava Mas ela é uma chava O nome do forró Ao vivo Redes sociais Isaías, o nome do forró Facebook, viu? Isaías, o nome do forró lá no Instagram Tem mais uma Mais uma novinha Essa é conhecida Vem, para de vacilar Para de se enganar Tá quebrando cabeça Vem, admita aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Larga esse sujeito E vem aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tu amor que tu se engana JS Divulgações Almoçada de São Paulo Estoura essa, menino O nome do forró Vem, para de vacilar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admita aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Vem aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Vem aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Sucesso apaixonado Aqui nesse sentimento O clone do forró Ao vivo Faria sadinha Mas ela ficou portadinha E não ia pra baladinha E nunca saiu com ninguém Um certo dia O seu bote saiu da linha E foi pra ir marinhazinha E foi pra ir marinhazinha Aí ela superou com cem Ela me bebeu, chorou, me lembrou Ficou solteira, mas agora superou Maria sandinha Virou a Maria baladinha Virou a Maria baladinha Com essa amiga na rodinha Batendo com a palma do amor E Maria sandinha Anorralada e pulseirinha Com o dedinho na boquinha Dançando um bom copo no amor Ao vivo Sucesso do pobre West Que não conhece Puxa meu véio Era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca saiu com ninguém Mas um certo dia O seu bote saiu da linha Foi pra ir marinhazinha Aí ela superou por cem E lembrou Ficou solteira, mas agora superou Maria sandinha Maria galadinha Com a amiga na rodinha Batendo com a palma do amor Eu disse que Maria sandinha Tá no rolê de pulseirinha Os amigas na rodinha Com a palma do amor Ao vivo é mais gostoso, menino LGL, menino OJS Divulgações Nininha Divulgações Duda Divulgações Quem tá com saudade Levanta a mãozinha Aê O clome do forró Seis horas da manhã Eu bebendo, virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Marrando e atendi Tô quase doente De tanto sofrer É uma matida do grave Que bate sem compaixão No som desse piseiro Que fez o meu coração Eu já bebi tudo Que tinha pra beber Só não esqueci Quem devia esquecer Ei, 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 ei O capo de cachorça No coração tem você Tá com saudade Que meu prato vai julver Volta a beber Senão eu volto a beber Ei, 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 ei O capo de cachorça No coração tem você Que meu prato vai julver Volta a beber Senão eu volto a beber Ei, 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 ei Meu amigo Igor Veigos Ele é apaixonado Por essa canção Bora, Milson Imóveis Meu amigo particular Não durma debaixo da ponte Vai cuidar, meu amigo Milson Imóveis Milson Imóveis Uh! Seis horas da manhã Eu bebendo Virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atendi Tô quase doente De tanto sofrer É nova Química do prato Que vai sem compaixão O som tem sincone Que pisou meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber Só não esquece Ninguém tinha esquecer Ei, 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 ei Caputo e cachaça no coração Tem você Que meu prato vai julver Volta a beber Senão eu volto a beber Ei, 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 ei Caputo e cachaça no coração Tem você Que meu prato vai julver Volta a beber Senão eu volto a beber Ei, 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 ei J.S. Divulgações Lá de São Paulo A moção de São Paulo Divulga aí o clube do forró Que nós estoura Para tudo Divulgações Vem minha divulgações Vem cá tocar Para aí Vamos sim, bora Sacrônio do forró Apaixonando os corações Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Não grito é você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seus pais Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar amor E o resto Cuida a Deus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o que eu tenho Mas o que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Eu prometo que sei que nada Vai faltar Mas eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Mas tu cuida a Deus Tu cuida a Deus Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que te ligo Eu posso te ligo Eu posso te ligo Eu posso te ligo Eu posso te ligo Mas quem mandou você ligar Você tá Calma do outro lugar Olha outro lugar Era outro lugar Marrinha Meu primo La Praça Lailani оп Prof. Cecio flow Coa Mas eu posso te ligo Eu posso te abri-o Eu gosto dessa louca, mas tá brigando comigo Rebola gostoso, mas já dou pra você Oi, te liguei, deve estar agrubadinho E todo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar agrubadinho Todo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você ligar? Tô pra sentar em outro lugar E quem mandou você ligar? Tô pra sentar em outro lugar Quem mandou você ligar? Tô pra sentar em outro lugar Quem mandou você ligar? Tô pra sentar em outro lugar Fala Luiz Natan Fala Lucas Um abração pra minha madrinha lá em Jogessoa escutando a gente Um abraço, saudade de vocês O clube do forró Aqui tem sentimentos Pra bom entender, tomei a palavra baixa Tá bom de acabar com essa baiassada Não, não se pede nem me diga não Já deu tinha de dar a nossa relação Acabou 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 Já foi, valeu É tudo que se recebe e então pega o dia seu Já foi, valeu Já foi, valeu Samanhã, sarapengueia e já é poema seu Já foi, valeu Já foi, valeu E é sucesso do DJ É tapa na cara e morro nos peitos E o clube do forró faz assim, ó Pra bom entender, tomei a palavra baixa Tá bom de acabar com essa baiassada Amor, não se pede nem me diga não Já deu tinha de dar a nossa relação Pra bom entender, tomei a palavra baixa Tá bom de acabar com essa baiassada Amor, não se pede nem me diga não Mas não tinha de dar a nossa relação Acabou Acabou É tudo que se recebe e então pega o dia seu Já foi, valeu Já foi, valeu Samanhã, sarapengueia e já é poema seu Já foi, valeu Já foi, valeu É tudo que se recebe e então pega o dia seu Já foi, valeu Já foi, valeu Samanhã, sarapengueia e já é poema seu Já foi, valeu Já foi, valeu Já foi, valeu Segura baixinho só pra gente novinha Quem tá cansado, levanta a mãozinha aí Ainda bem que ninguém quer saber Vamos segurar, vamos mudar pouquinho Muda pouquinho a letra Arrocha, mamãe Mas não é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Mas com esse rostinho Eu avistei a tomática E me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Meu amigo Igor Veículos Ora Henrique Rocha e Verdesar Moçada em João Pessoa J.S. Divulgações A moçada lá de São Paulo E pra estourar no paredão, menino Não é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Mas com esse rostinho Eu avistei Automática Vem que me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Oito, quatro, nove, nove, oito, zero, cinco, trinta e um, zero, sete Nosso WhatsApp Está Isaías, clone do forró Siga a gente menino Música 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 Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Agora o meu esquema eu vou dizer como é que quer Agora o meu esquema eu vou dizer como é que quer Minha mulher respira minha irmã Eu sou pa, a minha rapariga A minha mulher respira minha irmã Eu sou pa, minha rapariga Minha rapariga Mas ela é rapariga É rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Minha amiga menina, divulgações Duda, divulgações O Edo, divulgações Marquinhos Chorado e Bahramiri Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Aporo meu esquema e vou dizer como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Com meu esquema, eu vou contar como é que é A minha mulher respeita minha irmã Eu sou tanto, a minha rapariga Tchê, tchê, tchê Minha mulher respeita minha irmã Eu sou tanto, minha rapariga Rapariga Pra ser nem rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga O Goni do Faba Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Com meu esquema, vou lhe dizer como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Com meu esquema, vou te contar como é que é A minha mulher respeita a minha irmã Minha rapariga Minha mulher respeita a minha irmã E a minha rapariga É rapariga É rapariga É rapariga JS Divulgações É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Segura e não morrer Natal, Rio e Rio do Norte Minha amiga, nininha, divulgações Tudo divulgações O Edo é divulgações Acontece que você chegou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tivermos vida além dessas vidas Eu quero ter você sempre perto de mim Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Eu vou estar aqui Se não é tarde ou não é noite fria Quero ter você sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco, padre Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Eu disse Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco, padre Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Carrocha, menino Aqui nos sentimentos Chegou a minha vida E foi Além dessas vidas Eu quero ter você sempre perto de mim Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar Eu vou estar aqui Se for não é tarde ou não é noite fria Eu quero ter você sempre perto de mim Mas vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco, padre Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Eu disse Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco, padre Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar O clone do forró Ao vivo Diretamente de Parnamirim Natal, Rio Grande do Norte O clone do forró O clone do forró Você não paga minhas contas e já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu sei Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Se for poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela fez umas paradas Do que eu não faço com você O clone do forró O nome dela é Jennifer Essa você não lembrava, viu? Júlio de gravações Fala, JS, divulgações Mas ela viu mexida De cheira o saco Pé do quadro Quem é só peru aí Mas será aí Mas será aí Você não paga minhas contas e já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu sei Deixa eu te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas eu diria assim Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas eu diria assim O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você Só pra recordar, menino Tem mais uma vez, né? E aí E aí Mais uma dele Saudoso Jardim Só pra relembrar Quem conhece essa? Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que eu não quero beber Não quero beber Eu tô te chamando pra um rolê Mas você sabe que eu não quero beber Só quero o juízo Mas eu sou os pais Que eu perco o juízo Mas eu sou os pais Que eu perco o juízo Mas se você fizer o amor Como você me olha Eu tô perdido Imagina aí Nós de eu lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo Pra fazer sabadezinha Na cama, na parede Enlouquecendo a vizinha Imagina aí Nós de eu lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo Pra fazer sabadezinha Na cama, na parede Enlouquecendo a vizinha Que sapatinha! Imagine só! Uhul! Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que eu não quero beber Não quero beber Eu tô te chamando pra um rolê Mas você sabe que eu não quero rolê Só quero você Mas eu sou os pais Eu gosto Mas eu sou os pais Que eu perco o juízo Mas se você fizer amor Quando você me olha Eu tô perdido Imagina aí Nós de eu lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo Pra fazer sabadezinha Na cama, na parede Enlouquecendo a vizinha Imagina aí Nós de eu lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo Pra fazer sabadezinha Na cama, na parede Enlouquecendo a vizinha Imagina aí Nós de eu lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo Pra fazer sabadezinha Na cama, na parede Enlouquecendo a vizinha Vixe Imagina aí Nós de eu lá em casa Na minha cama de coxinha Acordando cedo Pra fazer sabadezinha Na cama, na parede Enlouquecendo a vizinha Que sapatia Em nome de E.M.T. Da noção de Avetos JS Divulgações Nilinha Divulgações Duda Divulgações O Edo Divulgações Marquinha História Marquinha Jovem Marquinha Jovem Marquinha Jovem Praia do Gaúcho Ei, moral Vamos juntos O Clote do Forró Mais uma do saudoso Essa é a linda, hein? Mas eu fico olhando o tempo Vem das horas sem passar Quanto mais eu tenho saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas é o pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se seus olhos pudesse ver Que minha mente só dá nozinho Então chega a noite E o canto-choque Daria a minha vida pra te ver Mas se seus olhos pudesse ver Que minha mente só dá nozinho Mas quando chega a noite Eu canto-choque Daria a minha vida pra te ver Mesmo assim, meus dias fãs Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto a canção Pra o meu coração desfaçar Nenhuma solução O meu coração não chorou Aí eu canto a canção Pra o meu coração desfaçar Nenhuma solução O meu coração não chorou É isso aí JS Divulgações Ideia Design Meu amigo Henrique Henrique Rocha É, vem morar Vou de novo, vou de novo Eu fico olhando Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu penso Saudade me dá Me dói Por dentro Às vezes até parece Que saiu de mim Mas é o pensamento Que vai te buscar Mais veloz Que o vento As seus olhos Tu tá sem ver Que minha mente Sauda você Mas quando chega a noite Eu bebo e choro Daria a minha vida Pra te ver As seus olhos Toda sem ver Que minha mente Sauda você E quando chega a noite Eu canto e choro Daria a minha vida Pra te ver E assim Meus dias vão Essa saudade não passa E pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto Uma canção Pra o meu coração desfaçar Nenhuma solução Chega pra ele Aí eu canto Uma canção Nenhuma solução Pra o meu coração não chorar É do Rio Grande do Norte Menino E aí eu canto O clone do forró Ela mora do sertão Uma gati calou na mão Do interior Mas mora na cidade Procurar melhor Assim encontrou o amor Uma morena de cabelo grande Uma estrutura dessa Pra acabar com o homem E do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E no seu amor Uma tudo se apaixonou Pela menina Da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra é nosso amor Não se preocupou Me negra desisto e não vou Uh! Vila menina da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra é nosso amor Chegou? Chegou menina! Eu era morador do sertão Mas você não acreditava Será que eu 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 não acreditava Eu era morador do sertão Mas eu acreditava Uma gati calou na mão Do interior Mas você mora na cidade Procurar melhor Eu encontrei o amor Uma morena de cabelo grande Uma estrutura dessa Se acabar comigo Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E no seu amor Que uma tudo se apaixonou Pela menina Da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra é nosso amor Não se preocupa Neguinha Desistir não vou Uma tudo se apaixonou Pela menina Da cidade Vila do doutor Eu sei que você contra é nosso amor E veículos Quebra ladrão Lembrando que dia 2 e 4 tem Life da quarentena É só o ensaio, é só o ensaio Vila do doutor Só pra relembrar! Só pra relembrar! O doutor e tu favor Eu sei que você fala por aí que não Que não é de pedra o seu coração Quando a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só a diversão O nosso combinado era no lugar Já é desesperada Andando pela casa Andando pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Chico era desesperada Tem que tava errada Boca pra me encontra E então baby vem me procurar E então baby vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Não é mal de um quadro pra me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só a diversão O nosso combinado era não ligar Já percebendo falta da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Fico desesperada Tá louca pra me encontrar E eu tô bebe, vem me procurar E eu tô bebe, vem me procurar Arrocha mamãe O clone do forró Pra apaixonar os corações Coração machucado O clone do forró Calejado pra se entregar de novo Eu tenho que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for parceira Se não for parceira assim me esquece Se me quer mesmo pra você Promete O clone do forró O clone do forró E eu tô bebe, vem me procurar Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta Calma, menina tenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta J.S. Divulgações Fora ideia, design Eu era fenómeno, sentado e curtia a balada Piscina, tomava chão, andava de carro importado De roupa, de marca, perfume, do bom Um dia comprei um cavalo, consigo aquejada, virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar A ponta do meu alazão Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Valeu, gente! Um abraço a vocês de um fone do forró E dia 2 agora, 2 de abril Nosso encontro marcado nas redes sociais A life do sucesso, a life da quarentena Arrocha a mamãe Pra relembrar também, viu? O Cone do Forró Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra valer a atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me estoura, meu velho gibão Eu acho que não A cidade não é ambiente, boba que durão Eu acho que não Eu sinto pra viver desse jeito, eu não sinto não Saudade da fazenda, modão de viola Meu laço me estoura, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Do boi cigano que papai me deu Eu acho que não A cidade não é ambiente, boba que durão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não A segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra valer a atenção Deixei meu cachorro de novo dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu laço me estoura, meu velho gibão Eu acho que não A cidade não é ambiente, boba que durão Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra valer a atenção Deixei meu cachorro de novo Meu amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola Do boi cigano que papai me deu Eu acho que não A cidade não é ambiente, boba que durão Diz que não Deixei tudo que eu amava pra valer a atenção Não menino quer soar, quer me lascar Pois pra jantar você me convidar Ah ladrão Iêêêêêêêêêêêêêêêê! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, a sobrancelha ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Bota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Eu disse, bota no balão pro desespero do seu ex Bota no balão pro desespero do seu ex Bota no balão pro desespero do seu ex Quem é que tá aqui que nunca teve um ex? Ninguém seja esse emprego É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Bota no balão pro desespero do seu ex Bota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, suma seja ok Martinha tá ok, Martinha tá ok Joga no baileu pro desespero do seu ex 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 Depois dessa música tem muita gente até tirando a roupa Joga no baileu pro desespero do seu ex 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 E a pisada é essa, menino? Joga no baileu pro desespero do seu ex Joga no baileu pro desespero do seu ex Henrique Rocha Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o pior é que no outro dia Não se resolve nada Dormir com a pessoa certa E fazer amor com a errada Joga no baileu pro desespero do seu ex E fazer amor com a errada E fazer amor com a errada A minha delicinha A minha delicinha A minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha A minha delicinha Volta pra vida minha Mas aquela mexidinha É só você quentinha Bem devagarinha É só você quentinha Aquela mexidinha É só você quentinha Aquela mexidinha Meu amigo Milson Imóveis É o homem do ramo, viu? Temos um jogo, macho réu! Bora, Jorninho! Grava isso aí, macho réu! Gostoso demais! É mais uma do DJ Sai desse impensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o stress Ele é casado Isso vai dar rolo Preste atenção Abre o teu olho Sai logo desse impensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o stress Ele é casado Isso vai dar rolo Preste atenção Abre o teu olho Novinha Ele é casado Mas o fone tá aqui Solteiro pode vir Solteiro pode vir Quando ele tiver liso Tu pode ligar pra mim Solteiro pode vir Solteiro pode vir Novinha Ele é casado Mas o fone tá aqui Solteiro pode vir Solteiro pode vir Quando ele tem velho Já pode ligar pra mim Seu fone pode vir Seu fone pode vir Seu fone pode vir É mais uma do DJ E o fone do forró É assim, viu? É tapa na cara E morro nos peitos Sai logo desse impensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o stress Ele é casado Novinha Isso vai dar rolo Preste atenção Abre o teu olho Seu fone tá aqui Seu fone pode vir 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 Seu fone vai vir E eu sou fone Pelo menos imóveis Quando você começou a casinha, hein? Seu apê Corra pra ser bom, nem de ser no interior A porta vó chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Os paredes tão tocando e nós lutando pra quebrar Corra pra ser bom, nem de ser no interior A porta vó chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar As paredes tão tocando e nós lutando pra quebrar Eru, 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 bolo, coxa do piseiro A moçada levantando, começa o desvandeiro Eru, 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 bolo, coxa do piseiro A poeira levantando, começa o desvandeiro Para o menino divulgações Luta divulgações Neide Barbosa Promoções MT Promoções e Arredos Eru Coelho divulgações Amigo vai, parceiro quente Meu amigo Ivo Veículos Ideia, design e comunicação visual Arrocha, mamãe O clone do forró Arrocha, mamãe Eru, 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 eru Primeira geral É cachorce paredão É cachorce paredão As novinhas me chegando Balançando o rabetão É cachorce paredão É cachorce paredão As novinhas me chegando Balançando o rabetão No cinto do vaqueiro No cinto do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bebo No cinto do vaqueiro No cinto do vaqueiro Todo mundo louco Todo mundo bebo Meu amigo Henrique Rocha Jô Pessoa Pode vir ver sem medo Que hoje vai ser bom Chame a galera Já liguei o som Na cerveja tá no ponto Ninguém passa mal No cinto do vaqueiro Primeira geral É cachorce paredão Cachorce paredão As novinhas me chegando Balançando o rabetão É cachorce paredão As novinhas me chegando Balançando o rabetão No cinto do vaqueiro No cinto do vaqueiro Tá todo mundo louco Todo mundo bebo No cinto do vaqueiro No cinto do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bebo No cinto do vaqueiro Sinto o Raqueiro, todo mundo louco, todo mundo bebendo Sinto o Raqueiro, sinto o Raqueiro, tá todo mundo louco, está todo mundo bebendo Meu amigo Milson Imóveis, onde você compra seu terreno, sua casa Não mora debaixo da ponte, velho Pode viver sem medo, que hoje vai ser bom Chame as novinhas, já liguei o som, a cerveja tá no ponto Ninguém passa mal, no sinto do Raqueiro, libera geral Deixa-se paredão, deixa-se paredão As novinhas vão jogando balançando Deixa-se paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão No sinto do Raqueiro, no sinto do Raqueiro, tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo No sinto do Raqueiro, no sinto do Raqueiro Aqui no sinto do Raqueiro, aqui no sinto do Raqueiro Divulga só aí, meu velho Essa é boa Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem três dias, eu não consigo esquecer ela Finge que doideira o que está acontecendo E, com escuto o nome dela, vem do mundo bebendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem três dias, eu não consigo esquecer ela Finge que doideira o que está acontecendo E, com escuto o nome dela, vem do mundo bebendo Bão, br сказал Vem pro Raqueiro Papai de novo, papai tá querendo bis, mas Orleans Fica comigo de novo, papai tá querendo bis Mano Henrique Rocha, cababalилось você Quer dizer que foi aquele que no ? Foi aquela Já tem texto que eu não consigo esquecer ela Diz que doideira o que está acontecendo Bom, escuto o nome dela, já tô todo me tremendo Já tem três jogadas, eu não vou sempre esquecer ela Desde que eu dera o que está acontecendo Bom, escuto o nome dela, já tô todo me tremendo Paris, Paris, fica com papai de novo, papai tá querendo Paris, fica com papai de novo, papai tá querendo Paris, fica com papai de novo, papai tá querendo Paris, Paris, fica com papai de novo, papai tá querendo O clome do forró Eu avisei, hein? Isso é clome do forró, menino Meu amigo gaúcho prime, lava jato gaúcho